Vamos receber aqui a convocação da seleção, o Tite tá de sacanagem, tá com o pia no bolão de cristal, gente, nosso elenco, ó. Nós temos dois Danilo, Danilo Pedro e Danilo Remilho, ele convocou o Danilo da Juventus e o Danilo do Palmeiras. Nós temos a Rafa Magalhães, ele convocou o Rafinha. Nós temos o Bruno Mascarinhas, ele convocou o Bruno Guimarães. Nós temos o Felipe da Cruz, ele convocou o Felipe Coutinho. Nós temos o Guilherme e a Ana, aí ele vai e convoca o Guilherme Arana. Não é possível, nós tentamos disfarçar, nós temos o Roseninho da Silva, ele convoca o Thiago Silva. Temos o Cícero Júnior, o Lincoln Sardinha Júnior, ele convoca o Vinícius Júnior e o Neymar Júnior. Aí tem o Marcos Vinícius, ele convoca o Marquinhos e o Vinícius Júnior. Não é possível, ele deixou de fora, no fim, o Henrique, o Leonardo e o Luiz Aburadi. O Marcos, que é assim, o Tite, né, foi lá tentar falar com ele, talvez pelo menos convocava o Henrique, fazer um lobby. É, escuta aí. É, Henrique, né? Bom dia, Henrique, tudo bom? Eu tô com o Marcos aqui no aeroporto, a gente tá falando até o respeito. Aí, felicidades, um abraço, é o Tite que tá falando. Valeu. É, acho que ele ficou com vergonha de convocar todo mundo, né, de copiar a gente todo mundo. Só mandou um abraço pro Henrique ali e morreu o assunto. Até a próxima. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL